Né, Geba, chegou em Ribeirão Preto para disputar o Paulistão com a camisa do Botafogo. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse seu trabalho e agora a expectativa de uma Série B chegando. Eu acho que o trabalho foi bem executado pela parte do professor. Infelizmente, a gente queria chegar em um lugar, em uma posição melhor, mas infelizmente o futebol acontece coisas que às vezes não dá para entender. Mas o trabalho foi bem feito. O elenco está gostando muito também do trabalho do Misty. Estamos trabalhando bastante agora, muito pesado também esse período para a Série B. E não paro de desacreditar. Eu sempre acredito que com o trabalho que a gente está demonstrando todos os dias, eu acho que algo bom a gente vai colher no decorrer da Série B. Né, Geba, boa tarde. Seja como titular ou entrando durante o jogo, você participou então de todos os jogos do Botafogo até aqui na temporada. Mas tem uma curiosidade, que o seu último gol foi lá em outubro de 2022, quando você jogava ainda pelo CRB. Para um atacante, incomoda muito ficar tanto tempo sem conseguir balançar as redes? E uma outra questão também, que eu estava para te perguntar já há um tempo, em alguns vídeos de bastidores que foram divulgados pela TV Botafogo, você parecia muito emocionado com conquistas, principalmente com as classificações pela Copa do Brasil. De onde vem tanta identificação e com tão pouco tempo aqui de clube, né? Que você parece estar bem envolvido mesmo com o Botafogo. Eu queria que você falasse sobre essa rápida adaptação, identificação com o clube, e esse tempo sem marcar gol se te incomoda. Acho que o marcar gol, todo atacante, todo atleta, ele quer vivenciar isso aí, né? O gol. O gol no futebol, ele é muito importante. Eu não sei se você estava aqui ou os outros, acho que na minha primeira entrevista eu falei que o gol, para mim, ele é naturalmente, cara. Eu me preocupo sim com o gol, quero ajudar a minha equipe de toda forma, mas o mais que eu quero é que saiam todos vitoriosos, sabe? Eu não tenho essa rivalidade com o gol, e sim, trabalho todos os dias, me encobro bastante para fazer gols ali, né? No decorrer das partidas, das competições, mas o que eu tenho a esclarecer, eu sou um cara que tem uma ambição, e o gol, cara, para mim, ele sai naturalmente lá. Eu fiz, em uma temporada eu fiz seis gols em 20 jogos, e em outra temporada eu fiz cinco, e para mim foi normal, nem aumenta, nem abaixa para mim esse peso emocionalmente aí do gol, né? E sobre a questão de adaptação ao clube, eu sou um cara que, qualquer clube que eu for, eu vou deixar o meu coração, eu vou deixar o meu pulmão, independente se eu estou aqui emprestado ou se eu fosse comprado. Isso é uma índolo minha que meu pai me ensinou, meus pais me ensinaram, né? De eu dar o meu melhor onde eu for, né? E também dar o meu melhor a quem precisar que eu dê o meu melhor, né? Então, isso aí, eu sou um cara muito emocionado mesmo no meu trabalho, assim. Eu me dou bastante, eu quero ver garra ali dos meus companheiros todos os dias. Sou um cara feliz também, alegre ali durante os trabalhos todos os dias, né? Tenho o meu lado também de descontrair um pouco, às vezes, do futebol ali, mas é isso, né, cara? O futebol, ele é algo muito gratificante, assim, para mim, para todos os atletas, né? E o que eu tenho a dizer é que foi uma adaptação muito amorosa, assim, por mim, né? Gostei bastante do clube, gostei bastante dos staff aí, né? Dos funcionários também que trabalham aqui, da cidade também, uma cidade boa, né? E é isso, cara. Aí, agora está pegando. Você vem de uma fase crescendo muito aqui no Botafogo, né? Você atuou em todos os jogos, os últimos sete, se eu não me engano, como titular. Eu queria saber de você, você sente isso, que você está ganhando mais espaço no elenco, mais minutagem? Fala um pouco disso. Sobre mim, primeiramente, eu tenho que agradecer a confiança, né, do treinador por confiar em mim, né? E me pôr para jogar. Eu vim num momento difícil também, onde fui comprado, né? E não tive muita chance, né, de pôr o meu trabalho, mas isso é coisa que acontece no futebol, é natural isso também. Então, foi um momento ali de confiança que o atleta tem, né? De desconfiança ali. Mas, eu sou um atleta que nunca perdi minha confiança. Eu também, eu venho me analisando bastante aí nesses últimos jogos. Eu venho evoluindo bastante, assim, minha condição física também. Acredito eu que já está em 100% ali. E, no decorrer aí das competições, eu creio que, creio eu não, eu tenho certeza que vou ajudar bastante de alguma forma ou outra, né, para o elenque, para o clube, para o escudo, né, que é o Botafogo. Então, assim, eu venho numa crescente muito rápida mesmo também aqui. E quero agradecer também a todos os envolventes, né, que vêm me apoiando ali, dia a dia, para me potencializar o que eu tenho que potencializar em mim, para chegar até no nível maior, né, que essa é a ambição do atleta. Emerson, você tem experiência na Série B, né? Já atuou pelo CRB em duas oportunidades. Numa delas, o CRB até chegou bem perto do acesso, né, se eu não me engano foi em 2021. Então, eu queria saber de você, na sua opinião, o que o CRB pecou naquela edição, que o Botafogo não pode pecar nesse ano, se quiser subir para a Série A? Cara, é... É simples, né, isso aí é só o trabalho, né, é a ambição, acho que... que dia após dia, né, é que vai demonstrar isso aí, né, se quer subir ou se não quer subir, né, mas eu espero aqui que o que o Botafogo vai fazer é jogo após jogos, né. Com isso, acho que a gente tem uma possibilidade muito, muito grande, né, de subir. Mas, assim, lá no CRB, desculpa, não tinha nada diferente do que aqui, o investimento acho que era o mesmo, até menor, e a gente bateu na porta. Então, para isso, acho que é preciso de concentração ali, né, do elenco que estiver fechado durante o ano, é o foco mesmo, né, e o trabalho. Então, isso é que faz a diferença, né, no futebol, é a mentalidade hoje do atleta. Negueba, a gente viu você em alguns jogos do Botafogo, Paulistão, Copa do Brasil, o Paulo Gomes te escalando como um ala pela direita. Imagino que talvez tenha sido uma novidade na sua carreira, fazendo essa função, time jogando com três zagueiros, e você como um ala, tendo mais liberdade, claro, para atacar. E até agora, nessa fase de preparação, o Paulo vem fazendo vários testes, várias observações, ele voltou a te testar mais uma vez como um ala. Para você, você encara isso com naturalidade, vai numa boa, se tiver que seguir mais ali mesmo como um ala, dependendo dos jogos, ou você gostaria de ser ali como um atacante mesmo, não ter essa função aí a mais para fazer? Todos sabem que a minha posição é extrema, né, assim, não é novidade também no futebol, um ponta fazer ala, porque o futebol hoje, se ele me pôr para jogar de ponta e falar para me marcar o lateral até o final, vou ter que ir, então, isso para mim é normal, né, não foi normal, 100%, porque, assim, é a primeira vez também, né, jogando de ala para ter marcação, essas coisas, né, a linha ali da parte defensiva, mas eu estou pegando bem, não tenho nada contra também, estou aqui para fazer o que o clube quer, o que ele quer, porque o comando é dele, né, me sinto bem também jogando, acho até bom, porque vou pegando mais ainda o meu condicionamento físico, né, ritmo de jogo, para mim alcançar o que eu quero, porque eu sei quem eu sou, né, e não mostrei 100% ainda o que eu sou, e espero que no decorrer também das competições vou mostrar mais ainda. Né, Guéba, o Campeonato Paulista, era uma novidade para você, chegou aqui muitos jogadores desconhecidos, e agora você vem para um Campeonato Brasileiro da Série B, e até na sequência da Copa do Brasil, queria que você falasse um pouquinho também do próximo jogo na Copa do Brasil, na terceira fase, os jogadores do Botafogo se mantiveram no grupo, qual que é a importância também agora do grupo ser praticamente o mesmo, apenas uma contratação, você acredita que é o suficiente para o Botafogo ir bem no segundo semestre? Deve chegar mais alguém? Se puder dar uma pincelada nisso. Isso aí não cabe a mim, né, falar se vai chegar ou não vai chegar, eu peço até desculpa, porque não tenho como saber, né, mas com o elenco que a gente tem, eu acho que é um elenco muito forte também, qualificado, né, o Mister tem opções ali, se sair um, colocar outro, né, sobre a Copa do Brasil, vamos trabalhar até chegar o grande dia, né, da terceira fase aí novamente, sabemos o quanto que essa competição mostra dificuldade dentro dela, né, mas é isso, é jogo, é 11 contra 11, eu acho que hoje o futebol está muito igualado, e não tem, como é que eu posso falar aqui, não tem bicho de sete cabeças nessa competição. Da Copa do Brasil, tem o grupo A e o grupo B, tem algum time que você gostaria de enfrentar? Para mim, qualquer time é time, eu acho que eu já enfrentei quase todas as equipes grandes aqui no Brasil, né, tive a chance de disputar na Série B também, na Série A quando eu fui agora, e não vi nada de mal, com todo respeito a todas as equipes do Brasil, e é isso, cara, é mentalidade, é personalidade ali na hora do jogo, confiança e ir para cima, não tem o que fazer. Negué, o Botafogo está nesse período sem jogos, né, por enquanto, como está sendo a preparação do elenco, né, agora o Paulo Gomes vai ter muito mais tempo para instituir mesmo o jogo dele, como está sendo a preparação para a Copa do Brasil e para o começo da Série B? Preparação, quem disse que jogador, a vida de jogador é fácil, é mentira, porque a gente está sofrendo muito agora, está sendo muito pegado, né, está sendo semanas aí de dois períodos, então está sendo muito boa a preparação, está rodando o elenco nos jogos aí, para todo mundo se adaptar bem, pegar ritmo de jogo, e a gente vem fazendo lindos e belos amistosos aí, no meu ver, viemos fazendo treinos muito importantes, novidade também nos treinos, desses treinadores como o Paulo, estrangeiro, assim, eles têm um jeito ali de treinamento muito interessante, para mim, eu não sei, para outros também é, mas para mim é algo muito interessante, porque eu sempre busco aprender, e quando é algo assim que é fora da casinha, como eles pensam, eu me dedico bastante, então está sendo muito forte, muito boa mesmo a preparação da gente, e creio eu que o trabalho vai ser mostrado de outra forma, da mesma forma, ou mais forte também. Neguebo, você começou a temporada mais no banco de reservas, entrando durante os jogos, e assumiu a titularidade de vez, a partir da partida contra o Corinthians, eu queria saber se o Paulo Gomes teve alguma conversa específica com você nesse momento, como que foi a preparação para assumir a titularidade? A conversa ele tem com todos os atletas, todo dia, a minha titularidade foi naturalmente, conforme o meu trabalho, dia após dia, nos treinos, nos jogos, e ele foi tendo a confiança, a minha confiança, eu fui tendo a dele, ele achou uma boa opção ali de me usar, de ponta ou de ala, então, eu venho dando o meu melhor, ele escolheu essa opção, ou possa ser como outros também, como o Tássio, como o Alas, que são bons atletas também, e sem rivalidade nenhuma, é uma opção dele, está sendo muito importante para mim também, sou muito grato também, em estar tendo a oportunidade aqui, e é isso.